Olá, boa noite pessoal, como estão vocês? Hoje nós iremos para nossa aula 5 e espero que vocês estejam firmes e fortes para o processo da seleção do Enem. Tranquilo, calmo, sem estresse. Hoje nós vamos falar um pouquinho diferente, vamos falar sobre leitura, ok? Então eu vou compartilhar com vocês o slide. Um minuto, por favor. Compartilhar. Compartilhar. O que eu achei? Bom, a estratégia de leitura, certo? Então o que seria a estratégia de leitura? Eu separei alguns pontos para que vocês saibam qual é a estratégia de leitura, tá? O que é importante para vocês. Então, como estratégia de leitura, certo? Primeiro, vocês têm que saber que a estratégia de leitura que as pessoas utilizam para melhorar a sua compreensão e sua habilidade, tá? Inclui algumas coisas. Por exemplo, a pré-leitura. Isso é importante. O que seria a pré-leitura? Antes de começar a ler um texto, é importante fazer uma análise rápida do conteúdo. Isso pode envolver a leitura do título, você olha o título, tá? O resumo para ter uma ideia geral do assunto. Pode, também pode ser útil fazer algumas perguntas sobre o texto, né? Como o que espero aprender, o que espero entender, o que espero com essa leitura, qual o objetivo desse texto, o que é que ele quer. Você pode fazer esse questionamento, ok? Então, nós vamos começar com a leitura rápida do texto para identificar essas informações mais importantes. Que se chama skin. É uma técnica, certo? Que pode envolver uma leitura de primeiro parágrafo, os títulos, as legendas, as palavras-chave, que se encontra ali em negrito ou não. E essa técnica é útil para obter uma visão geral do texto, do conteúdo em si e determina quais as partes que merece você ter mais atenção, uma leitura mais profunda, certo? E tem outra técnica, que é a escana. A escana é uma busca rápida de informações específicas do texto. É a técnica, se utiliza mais isso em textos científicos, sabe? Com palavras-chave, datas, entre outras. Mas você também pode fazer isso no texto de vestibular. Por exemplo, uma data, ela se faz importante. Uma vez, um vestibular perguntou quanto tempo fazia que estava aquela pesquisa. Então, ninguém observou a data de publicação. E aí a pessoa perdeu a questão. Então, informações mínimas são importantes. Então, são informações específicas do texto que, às vezes, ela pode fazer a diferença, certo? Então, a leitura é intensiva. Então, essa técnica intensiva é quando se deseja uma compreensão mais completa e profunda do texto. No caso aí de vocês, é mais intensiva, tá? Mas vocês podem fazer um skin, porque pode fazer uma leitura rápida, ver o que é que ele quer e buscar isso. E depois, depois, faz uma leitura intensa, né? Envolve cuidadosa, completa do texto, sublinha, anota. Isso é a parte de vocês, tá? Quando vocês fizerem uma leitura intensa do texto, vai sublinhando aquelas partes mais importantes, tá? E que são úteis e complexos para vocês entenderem, tá? Após leitura, depois que você termina de ler o texto, é importante refletir sobre o que foi aprendido e avaliar a eficácia da estratégia que você utilizou, que você compreendeu, que você trouxe para você, tá? Então, isso envolve a questão do resumo, que você, na totalidade do conteúdo, tá? Nas anotações, nos sublinhados que você fez durante aquela leitura. Então, em resumo, as estratégias de leitura, elas são importantes para melhorar a compreensão e a eficácia da leitura, certo? As diferentes técnicas são usadas em conjuntos ou em separadamente. Você pode fazer no conjunto ou pode fazer separado. Mas, para vocês, eu aconselho vocês a fazerem um conjunto, tá? Vai lendo, vai sublinhando, vai destacando, tá? É importante praticar essas técnicas dentro do texto, tá? Qual é o que funciona melhor para você? Porque isso vai depender de cada indivíduo. O skim é mais uma leitura superficial, entre os parágrafos, tá? Os títulos, subtítulos, o objetivo daquele texto, tá? Identificar os pontos principais. E o scanner é uma leitura mais em diagonal. A pessoa lê mais assim, entre linhas. Não é aprofundado. Passa o olho rápido. Eu também não aconselho muito para vocês esse tipo de leitura. Aconselho fazer uma leitura pegando os dois e sublinhando e tratando de entender, tá? Então, é uma técnica do skim é superficial e a scanner é uma técnica diagonal para atitude e conhecimento, tá? E cada leitor tem seus objetivos com essas técnicas, né? Então, vamos aqui colocar a técnica. Vamos ler aqui Mafalda. Mafalda, eu considero o vendedor astuto. Por que ele? A gente vai ler. Mas vamos ver a primeira pergunta. Porque ele encontra o modelo que ele pede, acredita ser possível fazer a chave de felicidade, consegue fazer o que Mafalda quer, pede o modelo que não existe, pode ser esperto demais fazer a chave da felicidade. Então, vamos ler isso para poder a gente compreender. Aí, aqui. Mafalda vai fazer a chave. Chega assim, lhaveiro. Lhaves. Ela vai fazer chave. Está em frente à loja. Se aça, lhave. Então, vamos lá. Bom dia, senhor. Vengo aqui, me haga a chave de la felicidade. Aí o senhor olha e mostra a mão. Olha os detalhes, tá? Com muito gosto, menina. Nenita, perdão. Nenita. A ver o modelo. Ele está pedindo o modelo. E ela responde, astuto berrito. Então, o que é que vocês compreendem disso nessa leitura? A gente fez uma leitura profunda, olhou todos os detalhes, olhou que ela foi para um chaveiro, olhou que ela foi ao chaveiro, pediu que, ela disse que está ali, que ele faça a chave da felicidade. E ele, ela não tem nada em mãos, a gente observa, e ele põe a mão pedindo a ela para que possa fazer o modelo e ela chama ele de astuto velho. Então, Mafalda, ela chama astuto, porque encontra o modelo que ela pede? Não, não tem nenhum modelo, né? Acredita ser impossível a fazer a chave da felicidade? Consegue fazer o que Mafalda quer? Se ele pede, ele está conseguindo? Pede o modelo que não existe? Quando Mafalda, Mafalda, eu considero o perdedor astuto. Por que ela considera ele astuto? Pode ser por esperto demais a fazer a chave da felicidade? Não, ele não fez. Porque ele pede o modelo que não existe. Então, ela chama ele de astuto. Não existe o modelo. Cadê o modelo? Ele pede, cadê o modelo? Ele não conseguiu fazer, ele não tem modelo. Acredita ser impossível, ele não diz isso. Encontra o modelo que ele pede e não encontrou. Então, por que ele pede o modelo que não existe? Existe algum modelo na mão dela? O que ela pede? Não, ele faz cópias. Vamos ver o próximo. Aqui nós terminamos com essa leitura para reflexão. E espero que eu tenha contribuído na hora da leitura. E vocês façam reflexão, sublime, destaque. Olhe todos os pontos, data, título. Procure o objetivo do texto, interpretar é diferente de compreender. Compreender é você entender o que está escrito. Não passar entre linhas, compreender o que está escrito, está ali. Eu estou lendo, estou compreendendo. Mas interpretar é saber o que está por trás. É o que aconteceu aqui. É o que está por trás. Eu compreendi tudo em um. Tudo que foi escrito. Mas o que está por trás é a interpretação. Astuto. No quê? Interpretar através da minha compreensão. Ele pede o modelo que não existe. Eu espero que tenham contribuído. E uma boa semana para vocês. E uma boa noite também. E até a próxima. Muita sorte. Simbora, pessoal, confiante em Deus. Que tudo vai dar certo. A chave do sucesso é a persistência. Até a próxima, pessoal.